Música Esta gateada chama-se Nossa Bala da Ulea Negra Uma filha de Juquete do Itapororó em Piranga Chico Seu pai, Juquete do Itapororó, foi finalista do Bocal de Ouro 2006 E por três vezes esteve nas finais do Freio de Ouro, em 2007, 2008 e 2009 Juquete também é conhecido por ser filho do consagrado Las Hortências Rigolero Em sua linha baixa, Piranga Chico traz sangues rio-grandenses O que mais te irrita nessa vida, Nelson? Olha, carro bem sem arranque e fisgada de dor de dente, Luiz! Dorminhoco, roncador tirando o sono da gente Van Cley, um chassato e dedo duro e vigarista aparente Ivan, briga de gato em telhado e mosquito no pé do vidro Brasil, que na falsa lambanceira vem o solteiro exibido Jogo Santos, mulher pedindo pensão pra arrebentar com esparilho E aí Meu Deus! Cata, Daniel! Cata, Daniel! Cata, Daniel! Cata, Daniel!